Olá, confira os destaques da sessão ordinária desta terça-feira, dia 18 de agosto. Os vereadores realizaram a primeira discussão de um projeto de autoria do Poder Executivo. Esse projeto autoriza a abertura de um crédito no valor de R$ 80 mil. Segundo o Executivo, na sua justificativa, esse valor é necessário para cobrir algumas despesas que não estavam previstas no orçamento de 2020. Esse projeto será votado na sessão desta quinta-feira, dia 20 de agosto. Continue acompanhando as notícias da Câmara aqui no canal 18.2 e também nas nossas redes sociais. Até mais!